Agora são duas horas quarenta e oito minutos, faltam dez dias para o dia das mães e a gente vai falar sobre essa essa injeção de dinheiro no comércio também as expectativas, afinal de contas é a segunda data mais importante para o comércio, né? Só perde para o Natal. Nós vamos conversar agora com o Mário Eduardo Campos, que é assessor econômico da SIC, Associação Industrial e Comercial de Campinas. Mário, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com você e com os seus ouvintes. Para começar, essa informação ela ainda procede, né? Porque de muitos anos a gente ouve falar que o dia das mães realmente é a segunda data mais importante para o comércio, confere? Ah, confere. Depois do Natal, sem dúvida nenhuma, o dia das mães é uma data muito representativa para o comércio, por toda a importância que ela representa, né? E junto, acho que também com a Black Friday, ela tem uma grande importância, mas ainda é a segunda data mais importante. Mário, esse ano o comércio está otimista pela situação econômica que a gente está vendo, né? Caindo um pouquinho desemprego, as pessoas com um pouquinho mais de renda, como é que está a expectativa da ASIC para esse dia das mães? Os fatores macroeconômicos assim, às vezes nem sempre tão favoráveis, mas para o comércio sempre uma expectativa muito grande. Nós estamos projetando um aumento nas vendas de 4,9% em relação ao ano de 2023, o que irá representar em torno de 258 milhões de reais de movimentação no comércio. E para a região metropolitana, o crescimento também é em torno desse percentual de 5%, aí representando 487 milhões de reais. Ou seja, fica um pouquinho... Oi, pois não, te cortei, Mário. Não, não, pode falar. Queria dizer que é até uma expectativa de aumento acima da inflação, né? Ou seja, o consumidor, segundo a ASIC, ele vai investir nesse dia das mães, né? Ah, sim. Todo o comércio é sempre muito otimista, prepara, tem que fazer uma preparação adequada, né? Para poder atrair os consumidores com bom atendimento, uma até decoração de loja muito bem-vinda, principalmente loja de rua, né? E mesmo no shopping, para atrair o consumidor, sim. Essa questão de ticket médio, o que é esperado, né? Como que... O que a ASIC está esperando de uma média de preço dos presentes, né? E que tipo de presentes também? Tá. A gente espera em torno de 260 reais por presente, obviamente que isso é um valor médio, né? Existem até presentes que podem ser adquiridos por valores menores, mas até maiores, dependendo aí da faixa de renda. Os presentes são de beleza, incluindo cosméticos, vestuário, acessórios, acessórios. A parte de eletrônica, sem dúvida nenhuma, nos smartphones e, sem dúvida nenhuma, um belo buquê de flores, um vaso, um arranjo, isso também sempre faz parte do presente para as mães. E tá no ticket médio parecido com o do ano passado, né? Se a gente colocar a perspectiva de crescimento e também os dados da inflação, ano passado, 251 reais, tá ali na média, né? Deve ser uma data economicamente parecida com o dia das mães do ano passado, falando nesse sentido. Sim, sim. É, sempre a expectativa é a inflação um pouquinho mais, dependendo muito, obviamente, de como que tá o mercado. Mas com o programa do Desenrola Brasil, os programas que sempre acontecem de renegociação de dívidas, tudo isso, isso sempre ajuda, né? Só não pode, só não pode não, precisa ser sempre um consumo consciente, para que aquelas pessoas que conseguiram, vamos dizer, limpar o nome, não se, não façam um novo endividamento e fiquem numa situação de inadimplência novamente. Mário, eu queria perguntar sobre a concorrência do comércio eletrônico, né? Porque a gente sabe que acabou, em todas as datas, prejudicando um pouquinho o comércio de rua, né? Algo que ficou muito mais forte na pandemia, quando as lojas tiveram que se adaptar, atender por WhatsApp, né? Combinar o delivery, hoje as lojas estão de porta aberta, né? Os funcionários estão atendendo, mas tem um, acaba tendo uma perda, como que a SIC vê essa concorrência, que é o mesmo, é o mesmo nicho de mercado, mas que não faz parte da Associação do Comércio e da Indústria? Bom, sem dúvida, a compra online, ela está se tornando cada vez mais forte, mas, por outro lado, o consumidor, ele gosta também de ter um atendimento, de poder olhar o produto, de poder verificar a qualidade dele, em mãos, fazer uma prova, se for uma prova de roupa ou sapato. E também existem muitas lojas hoje, que elas estão, as lojas físicas, estão acompanhando os preços das lojas, vamos dizer, das vendas eletrônicas, porque ela sabe que hoje o consumidor, cada vez mais atento, ele faz comparação, então ele faz uma pesquisa pela internet, verificando o produto, a qualidade, marca, fazendo comparação. E aí, no comércio de rua ou no shopping, ele procura aquele produto que ele já pesquisou para poder tirar maiores informações e ter a certeza daquilo que ele pretende comprar, se atende às expectativas dele, se realmente vai satisfazer e é aquele produto que ele procura para ser mais assertivo possível. ou seja, o diferencial para o comércio de rua hoje ainda é o salão de vendas, é isso que, é nisso que o comércio aposta? Ah, sim, o salão de vendas, o bom atendimento, uma loja bem, vamos dizer, bonita mesmo, né? Bom atendimento e até o vendedor de loja de rua hoje, ele auxilia o consumidor a fazer a compra pela internet, se for o caso. Interessante. Agora, quando a gente fala do Natal, que é a principal data, né? Aí tem Ano Novo junto, veio da Black Friday, até um pouquinho antes do Dia das Crianças, a gente tem uma sequência de datas que o comércio, ele fica mais agitado, né? Que ele tem mais opções de venda, assim, tem mais, como é que se diz, tem mais consumidores nas ruas. Para o dia das... Oi? Para o dia das mães, chega a ter contratação de trabalhadores temporários ou não, Mário? Não, o trabalho temporário é mais para o Natal, para atender a demanda do Natal, que realmente o movimento aumenta bastante, né? Pode ocorrer, mas nós não temos essa percepção clara e significativa. Mas daqui para frente, constantemente você vai ter, né? Você tem o Dia das Mães, depois você tem o Dia dos Namorados, as festas juninas, aí o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. É uma sequência que sempre o comércio espera por essas datas, né? O logista espera para aumentar a venda e, possivelmente, aumentar emprego e renda. Então, para a gente fechar, para resumir o que a SIC espera com esse crescimento aí de cerca de 5%, a gente pode definir como se fosse uma previsão otimista? Ah, é otimista, otimista. Tem que ser assim e o comércio sempre espera aí, sempre sendo otimista, né? E depois vamos ver se ela se concretiza, mas eu acredito que sim. Mário Eduardo Campos é economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN e trazer essa expectativa para o Dia das Mães no comércio da cidade. Mário, grande abraço, boa tarde. Obrigado e disponho sempre. Obrigado. Agora são 2h57 e intervalo aqui no Estúdio do CBN.